Sejam todos bem-vindos ao meu home office. On the outside, I'm going together, I hope we will meet there. Oi meus amores, tudo bem? Voltei com um vídeo super especial pra vocês. Vocês estavam me pedindo muito nas redes sociais. Todo vídeo, toda foto, tudo que eu publicava, vocês falavam, cadê o tour do home office? Gente, hoje eu venho com um tour do home office pra vocês. Não foi sacanagem, não quis ficar fazendo drama não. É que eu tava esperando algumas coisas chegarem, inclusive uma das coisas ainda não chegou, mas eu falei, quer saber? Vou fazer logo depois que chegar e eu mostro lá nas redes sociais. Inclusive, se você não me segue, eu vou deixar algumas vezes passando aí na telinha. Tem os links aqui embaixo. Me acompanha por lá porque é lá que eu posto tudo e antemão. Quem me acompanha lá já viu vários trechinhos aqui do home office. Inclusive também, gente, já deixa o seu like do amor. Deixa o like do amor aí. Vou ficar muito feliz e muito grata. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like. Se você gostar do vídeo, deixa o like. Deixa o like pra tudo aí que faz o canal crescer. E também se inscreva aqui no canal. Compartilha com aquela sua amiga que gosta de decoração, que gosta de vida real. Pra ela vir acompanhar também. Então, eu vou agora fazer um tour aqui do meu home office pra vocês. Eu vou contar um pouquinho da história. Quem já acompanha aqui o canal sabe como que é a história aqui do home office. Aqui era uma sacada antes. Uma sacada que dava acesso à nossa sala. E essa sacada, ela dava lateral pra um corredor da área do meu vizinho. Só que aí ele resolveu construir, subiu um paredão. E eu acabei ficando com uma sacada aqui meio que inútil, né? Então, assim, imaginei o que eu posso fazer num espaço desse. E aí chegaram a me sugerir fazer um quartinho pra Karina. Pra ficar uma coisa assim, um ambiente mais rosa. Mas acabaria ficando um ambiente muito pequeno, enfim. E aí, como eu precisava muito, o trabalho, graças a Deus, a cada dia que passa, vem crescendo. Eu precisava muito de um cantinho que pudesse, assim, agregar e acomodar as coisas do meu trabalho. Então, são câmeras, são softbox, alguns recebidos. Então, acaba meio que acumulando um pouquinho dentro de casa, né? Então, aí o que eu fiz? Eu juntei a fome com a vontade de comer. Ou peguei um limão e fiz uma limonada. E transformei aquela sacada que se tornou inútil na nossa casa. Nesse lindo home office que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu espero que você goste. E, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like. Vamos lá? Bom, pessoal, entrando aqui no home office, nós temos a porta, né? Que era a porta da sacada. Essa porta de vidro bem grandona. Ela tem 1,80m. E eu resolvi manter essa porta. Meu pai até sugeriu tirar ela, né? Pra poder ter mais acesso ao ambiente lá do home office. Mas eu não quero. Eu quero realmente que fique um espaço bem... A parte, né? Das atividades aqui de casa. Então, eu mantive a porta. Então, quando eu não estou trabalhando, eu fecho essa porta. Vem, ó. Que é uma porta de correr. E aí, ó. Até fecha a cortina, ó. Pra poder ter um ambiente bem... Bem fechadinho, sabe? Fugiu a palavra agora. Mas vocês entenderam. Então, aqui abrindo a portinha. Então, entrando aqui, ó. Eu coloquei esse tapetinho. Esse foi um dos motivos pelos quais eu demorei um pouquinho pra fazer. Porque eu tô esperando chegar da China. Um tapete verde água bem peludinho pra colocar aqui. Então, esse aqui foi o primeiro que eu comprei cinza. Porque vocês vão ver que tem bastante cinza na decoração. Então, acabou ficando esse. E vai ficar esse até chegar o outro. Então, vamos começar dali. Que é o nosso canto direito. O meu espaço aqui, gente. Eu tenho 80 centímetros de largura. Por 4 metros e 15 de comprimento. Então, assim. Ele é grande no comprimento, mas ele é estreito. Mas deu certinho, porque eu preciso. Aqui nesse cantinho, eu tenho esse armário. Que eu compartilhei com vocês lá no Instagram. Que é um armário que meu pai herdou da minha avó. E eu acabei enchendo o saco dele. Anos e anos ele acabou me dando esse armário. Ele era marrom, feio. Eu vou deixar até uma fotinha aí pra vocês verem. E eu transformei ele com o mesmo tecido que eu coloquei na parede. E ele é um armário que eu estou guardando nas minhas bijuterias. E não, eu não vou mostrar pra vocês agora. Se vocês quiserem ver o tour de como eu organizo as minhas bijuterias. É só deixar aí nos comentários que com certeza eu gravo pra vocês. Então, aqui nesse cantinho. Logo quando a gente entra, tá vendo? Aqui no cantinho ficou então o meu armário de bijuterias. Que eu só acesso ele mesmo assim quando eu vou pegar alguma bijuteria pra sair e tal. E ali embaixo eu tenho guardado algumas coisas. Pasta com documentos. Algumas coisas assim que eu uso pro trabalho. Então eu guardo ali naquelas duas últimas portinhas. Então quando eu fizer a altura eu mostro pra vocês. Ali no cantinho eu deixo os meus dois tripés. E deixo também aquele tripézinho de celular que eu faço vlog com ele. Aqui em cima eu coloquei esse trio de caixinhas que ficava ali na sala. Então nesse trio eu guardo nota fiscal, guardo manual de alguma coisa. Todo documento, carteirinha, essas coisas que eu preciso ter à mão. Eu deixo aí dentro dessas caixinhas. Ali é a janela que dá acesso ao banheiro. Porque a janela era pra sacada. Agora ela ficou aqui pro escritório. O que também não me atrapalha em nada. E mesmo porque acaba dando um pouco de ventilação também lá pro banheiro. Por conta do chuveiro. Então aqui nessa parede vocês lembram que eu colei o tecido. Eu mostrei pra vocês num vídeo. Eu vou deixar também aí embaixo pra vocês verem depois. Então ó. Eu coloquei todo esse tecido aqui com a ajuda da minha amiga Lia. Lia, obrigada meu amor, um beijo. Você sabe que eu te amo. E você foi fundamental nesse processo. Logo aqui na entrada, quando você entra aqui no escritório. Eu fiz essa paredinha de quadros. Tem quadros de diversas marcas. Tem da Simas. Tem desse Instagram aí que eu vou deixar pra vocês. Que eu nunca lembro o nome. E aí eu acabei fazendo essa paredinha de quadros. Coloquei aquele Czinho ali do meu nome. Que eu comprei lá na 25 de março. Comprei aquele também, aquele love em rústico. Eu pintei de preto. Com spray, tinta spray preta. Aí eu coloquei esses quadrinhos. Então aqui ficou praticamente um cenário pra vídeos. Aqui embaixo, eu coloquei... Aqui ao lado eu coloquei essa mesinha de apoio. Como ela é uma mesinha de ferro vazada. Ela acabou não pesando no ambiente, né? Se eu colocasse uma mesa de madeira e tal. E ela é fundamental. Ela será, né? Fundamental pra gravação dos vídeos. Pra apoiar alguma coisinha. Então ela não atrapalha na circulação do armário. Nem na circulação de entrada. Porque ela tem o pezinho bem fininho. E nem aqui. Então assim, como ela é bem fina mesmo. Ela é toda vazadinha. Então ela acabou não pesando na decoração. Aqui eu coloquei um puffzinho, gente. Que ele é muito importante pra mim. Pra guardar as coisas recebidas. Materiais de DIY. Ele é muito legal. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir e mostrar mais ou menos o que eu tenho ali dentro. Então foi super importante. Eu paguei R$60,00 nesse puff. Numa lojinha aqui perto de casa. E ele foi muito legal. Porque eu posso usar tanto pra sentar pra gravar vídeos. Quanto pra guardar os meus materiais que eu preciso. Aqui em cima eu coloquei essas duas almofadas decorativas da Simas Presentes. Que eu adoro. Vocês sabem que eu gosto muito das coisas dessa loja. Eles são super parceiros aqui do canal. Inclusive a minha almofada, se vocês perceberam. Ela faz parzinho ali com o meu quadrinho. Que é, eu acredito, o unicórnio. Gente, é muito lindo, né? O unicórnio tá super em alta. Então, deixa eu mostrar pra vocês o que tem aqui dentro desse baú. Ó. São coisinhas assim de materiais, sabe? Deixa eu afastar aqui. Então tem EVA. Tá vendo? Tem alguns quadrinhos que eu preciso ainda colar. Eles. Tem outros tipos de quadrinhos. Aqui sempre tem decoração extra. Tem coisas que eu preciso gravar vídeo. Cola quente. Lá no fundo tem tinta spray. Então, pra isso que eu guardo. Alguns recebidos. Então, eu tô deixando esse puff pra isso. E eu achei que ele tem ajudado bastante aqui. Na organização do cantinho. E aí, eu deixo essas duas almofadinhas aqui em cima. Porque eu acho que deu um super charme. Agora, indo aqui pra parte principal, né? Que é a parte que eu trabalho mesmo. Efetivamente, que eu sento aqui. E a mágica acontece. Eu comprei essa mesa no extra, gente. Eu paguei, se eu não me engano. Eu não me recordo muito. Mas acho que eu paguei cerca de 400 reais nela. Ela é uma mesinha que já vem com os nichos. Eu vou mostrar ali no detalhe pra vocês. Então, foi a mesa ideal. Porque aqui ela não ocupa tanto espaço. Né? Em relação ao espaço que eu tenho. Super confortável pra sentar. Não me atrapalha em nada. Parece ser apertado. Mas dá pra usar tranquilamente. E ali ela já vem com os nichos nela. Nos quais eu posso colocar todas as minhas fofuras. E acaba ficando aí de cenário. É um ambiente muito, muito gostoso pra trabalhar. E eu tô apaixonada. Muito grata a Deus por esse cantinho. Então, eu vou mostrar pra vocês no detalhe como que é lá todos os nichos. Começando aqui por cima. Eu coloquei esse quadrinho das regras da casa. Que eu comprei numa feira de decoração. Aí eu coloquei essa árvore vazadinha aqui de passarinhos. Vocês sabem que eu amo passarinhos. E eu acho que esses objetos vazados. Eles dão um toque todo especial na decoração. E acaba não pesando. Pelo fato de ser vazadinha. Então, acaba ficando bem bonito, né? Coloquei aqui meu primeiro flamingo. Gente, é a minha primeira luminária de flamingo. Que eu comprei ela na 25. Eu sou apaixonada por ela. Coloquei esses dois kitzinhos de caixinha. Que ele faz parte de um outro kit que eu vou mostrar pra vocês. E eles também eram do meu antigo home office. Então, nessa primeira de baixa verdinha. Eu guardo materiais pra foto. Pedrinhas. Pérolas. Essas coisas assim que a gente usa em fotos do blog. E em cima eu guardo alguns cabos. Algumas extensões. Coisas pequenininhas. Mas são lindas, né? Ficaram um charme ali. Aqui nesse primeiro nicho. Eu deixei assim essa claquete. Esse arroba. Esse livrinho aqui, ó. Rosinho aqui. Eu achei ele lindo. Confesso que eu comprei ele pela capa. Achei ele super fofinho. Coloquei minha claquete. Que eu sou super apaixonada. E comprei lá na 25 de março. Aqui eu coloquei o meu livro da Alice. Gente, eu amo esse livro. Quem me acompanha sabe que foi um super presente. Que meu marido me deu de aniversário. E eu amei. Eu tô louca pelo Funko da Alice. Pra eu colocar aqui. Ainda vou comprar. Eu vou achar. Eu vou achar o Funko antigo da Alice. E vou colocar ali. Ali tem o outro. Tem um cofrinho quadro. Que também é da Simas Presente. Também faz parte da coleção do Unicórnio. Que é Economias para Comprar o Unicórnio. Então tem algumas moedinhas ali. Confesso que eu dei uma roubadinha nele esses dias. Não dá pra juntar dinheiro aqui perto de mim não, gente. Aqui tem um carrocelzinho rosa. Ali tem uma torrezinha que é um vasinho. E aqui tem esse spray. Que eu dei eu limpar o meu óculos. Aqui embaixo tem... Vocês puderam perceber que eu meio que tentei fazer decoração. Meio que cada nichozinho com uma cor, né? Eu gosto bastante desse respeito de cores na decoração. Eu gosto, é uma coisa que me encanta. Inclusive na organização aqui de casa. Eu gosto bastante de fazer as coisas por cor. Então aqui eu coloquei esse azulzinho. Coloquei essa latinha que é de biscoito da Hello Kitty. Coloquei carregador, iPod. Coloquei cartão de memória. Tudo aqui dentro. Essas coisinhas pequenininhas. Aquelas ali estão vazias. Só tem uns clipezinhos na primeira. E aqui eu deixo os meus cartões de visita sempre à mão. Já aqui na parte, ó. Ela já é emendada a mesa aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu coloco esse gaveteiro. Que ali dentro tem post-it, durex. Essas coisinhas assim que a gente também precisa à mão. Opa! Aqui eu deixei esse negocinho de post-it que eu comprei na Renner, ó. Ele gruda na mesa. E aí você vai puxando os post-its aqui. Então eu uso bastante eles. Lá na Renner eu vi esses dias. Acho que ainda tem lá, se vocês quiserem. Ali eu tenho aqueles dois corações que eu guardo clips. Eu guardo grampinho, de grampeador, tudo. Tudo à mão também. Aqui esse gaveteiro que eu já falei pra vocês. Os post-its, né? Então faz parte lá com as caixinhas, ó. Ele é bem bonitinho. Então eu guardo essas coisas. Aqui em cima eu deixo o meu planner. Que é da ótima, que eu recebi. Da ótima gráfica. E também deixo essa caderneta. Porque às vezes eu preciso anotar alguma coisa rapidinho. Então já deixo ela aqui à mão. Tudo. Isso aqui sempre tá à mão. Porque eu sempre preciso anotar alguma coisinha. Ou relembrar alguma coisa. Então eu deixo aqui. Aqui eu deixo mais um flamingo, né gente? Porque vocês sabem que eu amo flamingo. E não pode faltar na minha decoração. Ali eu tenho aquela caneca. Que também é da Simas Presentes. É da coleção deles de sereia. E aí eu deixo aqui com os lápis de cor. Essas minhas canetas que eu não lembro o nome. Mas que eu amo de paixão. Tenho dois kits deles. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem o meu computador da Samsung. Gente, eu acho esse computador lindo. Lindo, lindo. Eu comprei ele faz pouco tempo. E eu tô gostando bastante. E ainda vou fazer uma resenha pra vocês. Mas eu achei bem legal. Porque eu trabalhava com notebook. E trabalhar agora com um computador com uma tela desse tamanho. Tem me feito muito bem. E como eu tenho tendinite. Me prejudicava bastante em relação ao teclado do notebook. Então, pra mim, tá ótimo trabalhar. Aqui tá o mouse. Tá esse mousepad que eu fiz também com tecido adesivo. Era um mousepad rosa feinho. E aí eu acabei colando esse tecido adesivo. Que eu gostei bastante. Aqui tá os meus copinhos de caneta. Que é minha amiga Tamires. Né, Tamir? Um beijo, meu amor. Ela é apaixonada por essas latinhas. Então, aqui eu guardo todo tipo de caneta. Lápis. Marcador de texto. Essas coisas assim. E aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão só. Aqui dentro eu guardo dupla face. Borracha. Apontador. Aí tem um cartão do banco aqui. Que eu preciso ainda desbloquear. Tem essas coisinhas assim. Besteirinhas que a gente precisa ter à mão. É mais fácil. E faz parte. E a maioria dessas coisas, gente. Eu comprei lá na 25 de março. Esse potinho eu comprei lá. Esse também tinha um tampinho. Aí eu tirei. E eu achei que ele ficou super charmoso. Aqui no home. Aqui eu tenho uma... Uma moringa. Que eu recebi também da Simas Presente. Que também é de Flamengo, gente. Ela é muito linda. Então, eu deixo sempre aqui a mão. Pra eu poder lembrar que eu tenho que tomar água, né, gente? Aí agora eu lembrei também que a minha unha está horrível. Eu estou mostrando ela no vídeo pra vocês. Mas a estrela do vídeo hoje não é a minha unha. É o home office. Então, vocês ignorem, tá? Inclusive, aqui também tá horrível. Mas tá valendo, né? Aí aqui também eu coloquei essa gradinha. Que eu mostrei pra vocês no vídeo que eu fiz das pranchetas. Eu colei com cola quente. Gente, a maioria das minhas coisas eu faço com cola quente. Porque eu não gosto de furar. Porque como eu mudo muito. Então, eu prefiro fazer isso. Quando eu tirar, não vai danificar. E aqui eu deixo alguns cartões de empresas. Assim, empresas que eu preciso conversar. Ou que eu tô em contato. Enfim, coisas que eu não posso esquecer. E aí, sempre tem post. A gente sempre tem alguma coisa aí que eu preciso lembrar. Então, essa gradinha ficou, assim, de suma importância aqui. Pra o meu não esquecimento das coisas. Logo aqui em cima, eu tenho as minhas pranchetas. Que eu fiz um vídeo e mostrei pra vocês. Vou deixar aí nos e-cards. Tudo bonitinho pra vocês acompanharem. Tudo como foi o passo a passo aqui do home office. E aí, nessa primeira aqui, eu fiz essa de lousa. Então, eu já escrevi ali, ó. Feliz home office novo. Que é a nossa hashtag lá do Instagram. Então, se você quer ver como que foi o passo a passo aqui. É só entrar nessa hashtag. Feliz home office novo. Que você vai ver o passo a passo de como foi tudo aqui. Aí, essa aqui, ó. Eu deixo o meu cartão. Deixo alguns post-its aqui sempre à mão também. E aí, eu deixo aqui em cima. Umas frasezinhas de uma pregação que eu ouvi do pastor. Do nosso pastor da sede. Que é legado de existência. E aí, eu deixo aqui. Pra eu me lembrar de que Deus é na minha vida. E toda vez que eu pensar em desistir. Pensar em ficar fraca. Pensar que achar que as coisas não vão dar certo. Eu entro aqui e leio. Eu tô trabalhando. Às vezes, eu ergo minha cabeça. E eu leio e já aproveito e ergo minha cabeça. E olho pro céu. E creio que Deus sabe de tudo. E tá cuidando de tudo, né? E aqui é o meu calendário. No meu mês de setembro, né, gente? O setembro é o meu mês. E tá aqui, bonitinho. Então, ficaram assim, ó. As pranchetinhas logo acima. Aqui da minha mesa de trabalho. E eu achei que ficou um ambiente muito gostoso, gente. Muito aconchegante. Né? Aquele ambiente que você gosta de ficar. E pra mim, tem feito muito bem trabalhar aqui dentro. Agora, eu vou mostrar ali embaixo pra vocês. Aqui, gente. Tem a minha cadeira. Que talvez não apareça muito. Porque ela é preta. Mas essa cadeira eu comprei num brechó. Eu paguei R$50,00, né? Ela tava novinha. Só que ela não é de boa qualidade. Vocês podem ver. Que aqui ela já tá, ó. Como é o ladinho que eu saio, né? Eu só saio de um lado. Porque do outro lado não dá. Então, ela já tá danificando aqui. Então, depois eu quero ver se eu mando forrar ela de couro branco. Eu sei que vai dar um trabalhinho. Mas como sou eu que uso aqui. Não vai sujar muito, não. E aqui também tem a minha almofadinha da Simas Presente. Que é coleção da minha... Da... Esqueci o nome, gente. Da minha garrafinha ali. Porque esqueci o nome. E aí, aqui, ó. Então, fica a minha cadeira. Aqui embaixo tem o meu lixinho. Bom, gente. Descendo aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho esse nicho que eu tenho. Eu sempre deixo a case da câmera aqui. Porque fica mais fácil. Ali eu tenho alguns caderninhos. A caixinha do meu celular. Caderninhos, caderninhos. Vocês vão ver muito caderninho aqui. Aqui desse lado eu deixo aquele veneno ali de inseticida de pernilongo. Porque tem uns pernilongos que ficam aqui embaixo dessa mesa, gente. Que nem diz a Karina. Eu sou doce, doce que nem caramelo. Então, eles acabam me pegando. Aqui embaixo é meio feinho, tá, gente? Não se iludam. Aqui eu tenho a minha pastinha de contas. Que eu deixo sempre aqui também. A minha mão pra eu poder não esquecer. O que eu preciso pagar, né? Aí aqui eu deixo o meu calendário de vídeos. Aqui nessa prancheta. Ali naquela caixinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem durex. Tem calculadora. Grampiador. Lixa de unha. Cola. Todas essas coisas feinhas que a gente quer esconder. Eu guardo dentro dessa caixinha aqui. Que eu ganhei de um casamento que eu fui madrinha. E com o mesmo tecido ali do mousepad. Eu fiz uns corações e coloquei aqui em cima pra dar um charmezinho. Vocês sabem que eu sou cheia de inventar moda, né? Aqui embaixo, gente, ó. Tem também um porta pastas. Um porta caderninho. Que eu coloco ali uns caderninhos de anotações. Aqui tem outra caixinha. Que ela é porta lenço. Que é lá. Que faz parte com aquele outro kit, ó. Eu acho ela linda. Então, eu acabei colocando ela ali embaixo. Mas eu queria achar um lugar mais bonitinho. Porque eu achei ela muito linda. Pra ficar ali escondidinha. E ali naquele cantinho, gente. Tem todas as minhas coleções de caderninho. Porque a pessoa ama caderno. Eu não sei pra que tanto caderno. Mas eu tenho que colocar essa cestinha branquinha. E aí, acabei colocando ali no cantinho. Porque aí fica mais organizado. Eu sei que todos os meus caderninhos estão ali. Então, gente. Isso aqui é o meu cantinho da mesa de trabalho. Vocês vão ver muito ainda esse cantinho. Como fundo de vídeos. Vão ver muitas fotos. Eu confesso a vocês que eu tô muito, muito gente apaixonada por esse cantinho. Eu confesso que eu fiquei muito triste quando eu perdi a sacada. Porque fazia muito sol. Tinha muito ar aqui, né? Mas, gente. Não adianta a gente ficar sofrendo por algo que não tem que, né? Não tem solução. Então, eu aconselho você também. Se algo acontecer na sua vida que não tiver solução. Transforme isso em alegria. É o que eu fiz hoje. E eu posso dizer pra vocês, gente. Que eu tô muito, muito feliz. Muito grata a Deus por esse cantinho. Por esse espaço que eu posso sentar. Esse espaço que me dá tanta inspiração. Que eu consigo, sabe? Sentar e trabalhar. E sentir paz. Então, pra mim, isso já é fundamental. Isso pra mim. É tudo que eu preciso hoje pra fazer meu trabalho. E é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso cantinho. Desculpa a demora, gente. Não foi charme. Não foi nada, não. É porque realmente eu queria terminar e mostrar pra vocês tudo bonitinho. Tá bom? Se você gostou do meu cantinho. Gostou do vídeo. Deixe seu like. Dá um amor. Que eu vou ficar muito, muito feliz. Inscreva no canal. E é lá no Instagram que vocês acompanham tudo que tá rolando por aqui. Então, meus amores. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. I'm going to get there. I hope we will meet there. I hope we will meet there.